Alguns anos atrás, minha Nossa Senhora, eu preciso pegar todos esses milhos aqui e ainda tem minhas abóboras pra vender hoje lá no mercado, né? Hoje o meu dia tá cheio, muitas encomendas, mas também eu tenho minha filha Larissa que eu tô cuidando, né? Porque, bem, ela nasceu não tem nem muito tempo, coitadinha. Ela tem apenas um aninho, mas ó coisa boa, amor, aqui é muito bom demais. Olha só, a gente tem todo esse lugar aqui perfeitinho pra nós, isso é muito bom mesmo. Mas enfim, não posso ficar falando muito que eu tenho que pegar todas essas caixas aqui, ó, e levar tudinho lá pro meu carro pra vender. Ih, minha filha tá falando, pelo amor de Deus. Filha, mamãe tá indo, filha. Ai, filha, meu Deus do céu, ó, você fica aqui dentro porque você não pode ir lá fora não, viu? Tá coisa espirigosa, ó, pelo amor de Deus, hein? Aqui dentro, viu, Larissa? Então tá bom, olha, eu vou ligar a televisão aqui pra você, viu? E ó, sem bagunça, pelo amor de Deus, que é o momento que você tá pra olhar, ok? Eu vou agora plantar as abóboras e pegar o resto delas. Então, ó, fica aqui escondidinha, hein? Bom demais, suas abóboras, tá uma delícia. Nossa senhora, vou pegar tudinho, já coloquei elas lá dentro, lá. E ó, vou levar essa daqui e vou deixar guardadinho pra Larissa. Bom, como ela tá ali guardadinha, lá em casa, quietinha, bem quieta mesmo, eu vou fechar aqui a porta. E bom, já vou indo mesmo, né? Ela vai ficar sozinha por alguns tempinhos, mas isso não tem problema nenhum. Bem, agora eu vou lá pro mercado, espero que esteja tudo certinho, né? E que a Larissa esteja bem, né? Tô sentindo uma coisa meio pesada, mas eu acho que é só impressão minha mesmo. Cheguei aqui, graças a Deus, vou falar com o Rodolfo. Rodolfo, Rodolfo! Jos, minha filha, quanto tempo trouxe os milho que eu pedi? Sim, é claro, né, Rodolfo, você acha que eu ia esquecer suas encomendas, ó, tá todos os milho aqui e as abóbora que o senhor pediu. Eu vou voltar lá pra pegar o resto, beleza? Beleza, beleza, coloque tudo, tá? Deixa tudo no nosso prateleiro. Muito obrigado e eu já vou passar o Pix, tá, Josi? Quanto que deu mesmo? Por favor, né? Deu mil reais, porque você perdiu muitas coisas, então pelo amor de Deus, né? Tá bom, já tô passando o Pix pra você. Obrigada, agora eu vou colocar todos os milho aqui, pelo amor de Deus. Ele pediu tanto milho que, pelo amor de Deus, eu vou ter que voltar pra pegar as abóbora agora. Piciar, piciar. Pronto, terminei de colocar, é tudo. Ô, Rodolfo, eu já terminei tudo, viu? Agora eu preciso voltar pra casa porque, bom, você sabe, ainda tem uma filha pequena pra cuidar. Tudo bem, Jos, até semana que vem, viu? Se prepare que os pedidos vão ser grandes pro outro supermercado, tá, da cidade vizinha, que a gente vai começar a precisar de mais coisa lá, tá? Beleza, sem problema não, viu? Ó, até uma próxima. Tchau, Rodolfo. Ai, meu Deus, deixa eu só olhar aqui fora, né, pra ver se tinha alguma coisa aqui atrás. Tchau, né? Nada, que estranho. Tava sentindo como se tivesse alguma coisa mais pesada, né? Mas, enfim, não tem nada, então eu vou voltar pra minha casa. E, bom, já vou tentar encontrar minha filha, né? Coitadinha, deve estar assistindo ali a Peppa Pig, que ela tanto gosta. Ufa, cheguei aqui, pelo amor de Deus, tô só ouvindo a Peppa Pig aqui. Ei, filhinha, mamãe tá em casa. Larissa. Larissa, não é hora de brincar de esconde-esconde, não, minha filha. Pelo amor de Deus, cadê você? Ai, meu Deus, será que ela tá debaixo da cama? Pelo amor de Deus, ela não gosta de fazer essas coisas direito. Pelo amor de Deus, ela não tá no berço, não tá aqui. Tá no banheiro? Não tá no banheiro. Pelo amor de Deus. Larissa. Ai, meu Deus, onde será que ela tá? Será que tá com os cavalos? Pelo amor de Deus, eles estão aqui abertos, mas não, ela não tá aqui, não. Oh, Larissa. Ai, pelo amor de Deus, misericórdia. Onde será que minha filha tá? Pelo amor de Deus. Ai, será que ela que tava lá atrás do caminhão? Pelo amor de Deus, eu não acredito numa coisa dessa que tá acontecendo comigo. Minha filha, Larissa. Eu vou pra delegacia agora. Alguns anos depois. Bom, tô muito feliz, né, porque faz pouco tempo que eu consegui esse trailer aqui, consegui um lar, né, porque antes eu tinha que ficar por aí pedindo dinheiro. Não pedindo dinheiro, né, vendendo alguma coisa. Então, bom, finalmente consegui, né, mas o problema agora. Eu tô com pouco dinheiro e eu preciso de trabalho, né, eu não consegui nenhum ainda. Mas como as aulas estão voltando, eu não sei o que eu faço, porque eu não vou ter muito tempo. E também outro problema, eu não tenho ninguém pra me ajudar e eu não tenho família. Bom, eu tenho família sim, né, mas eu não encontrei ela ainda. Bom, eu só lembro de uma parte que eu fugi do caminhão da minha mãe, não lembro como é que ela é, então é muito difícil de eu encontrar ela. Eu lembro de poucas coisas. E também eu não lembro do lugar nem nada, mas bom, agora, né, eu vou falar com a minha amiga pra ver se ela tem alguma sugestão de trabalho. Amiga! Oi, Larissa, tudo bem, amiga? O que foi? Ai, amiga, você não sabe, eu tô sem trabalho e eu preciso muito de algum trabalho, porque eu tô sem dinheiro. Olha, você já viu no restaurante, no Starbucks, no mercado, sei lá, algum lugar. Você tem que ver, às vezes, esses lugares estão precisando de pessoas, amiga. Ai, Renata, eu já olhei no Starbucks, já olhei no restaurante e também já olhei no... Porque é até da minha própria escola. Ixi, amiga, acho que alguma coisa uma hora vai aparecer. Mas enfim, vamos pra escola, né, a gente já tá ficando atrasada, amiga. É, exatamente. A gente vai vendo o que aparece pra você poder trabalhar. Quer uma carona? Ah, eu quero. Vem, amiga. Meu patinete, olha, tô com problema. Ah, não, vem comigo. Meu Deus, que tristeza. Se passaram mais ou menos aí uns 15 anos e eu não consigo encontrar minha filha de jeito nenhum. Aquele dia que quando eu perdi ela, eu fui na delegacia, mas isso não resolveu de muita coisa. Eles não conseguiram achar ela de forma alguma e eu não sei pra onde que a minha Larissa está. Meu Deus, minha filha. Eu mal consigo acreditar que eu passei esse tempo todo longe dela. E quer dizer, ainda estou passando, porque eu não sei onde ela tá. Mas, bom, eu não posso deixar minha fazenda de lado e, bom, eu preciso trabalhar também. Porque senão, né, onde vai vir o sustento? Se bem que eu sou uma das fazendas, né, que tem mais dinheiro. Então, assim, eu tenho muito dinheiro, mas o que importa, né, se eu não tenho minha filha do meu lado? Então isso acaba nem se importando tanto. Mas, enfim, eu tenho que ir trabalhar agora porque eu tenho que vender pra alguns lugares também. Eu tenho que retirar todo esse milho que tá aqui, mas eu espero um dia encontrar minha filha Larissa. Espero que ela esteja em boas mãos, espero que ela esteja tendo uma vida boa e não passando por dificuldades. Ai, meu Deus, será que algum dia eu vou encontrar ela? É o meu grande sonho. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, meninas. Tudo bem? Sejam bem-vindas pra mais uma aula super legal. E hoje a gente vai falar de coisas legais. Alguém imagina o que que é? Não, não sei, professor. Mas vocês nunca sabem de nada mesmo, né? Enfim. Ah, vai que a gente erra também, né? Enfim, é verdade. Mas, bom, vamos lá. A gente tem que saber, meninas, as importâncias das frutas. Porque as frutas são muito importantes pra gente. Vocês sabem disso, né? Sim, professor. Comer uma fruta, comer uma verdura. São coisas saudáveis que a gente precisa consumir pra ter uma vida saudável, né? Sim, professor, isso mesmo. Então, hoje a gente vai falar de importância de, pelo menos, três comidas que são muito presentes nas fazendas. Porque as fazendas são as que comandam aqui em Brookhaven. A gente é muito bom em vender verdura e também legumes e frutas. Então, hoje eu quero que vocês falem sobre milho, abóbora e maçã, tá? Tá bom, professor. E vocês vão falar três... Uma comida de cada que dá pra fazer. Por exemplo, milho. Dá pra fazer, tipo, uma pipoca. Mas eu quero algo diferente de uma pipoca. Então, se juntem aí, tá bom? E falem sobre o trabalho. Porque na aula de amanhã vai ter uma coisa muito legal que separei pra vocês, viu? Tá bom, professor. Pode deixar. Tá bom. Podem conversar entre vocês. Tá. Bom, meninas, o que que dá pra fazer com milho, além de pipoca? Ah, eu sei, meninas. Pamonha, eu adoro. Hum, é verdade. Verdade. Curar o também é muito bom. Ai, gente, maçã eu sei. O quê? Torta de maçã, eu amo. Ai, também tem. Maçã do amor. Sim, maçã do amor. Ó, a gente pode colocar pamonha e torta de maçã, que é legal. E o outro era abóbora. Qual que é um de abóbora? Doce de abóbora. Perfeito, gente, tá feito. Mas, meninas, vem cá. O que que a gente vai fazer amanhã? Será que a gente vai, tipo, ir pra algum passeio? Porque faz tempo que a gente não vai, né? É verdade. Faz o quê? Uns três anos, né? Uns três anos? Três, dois anos. É verdade, né? Meu Deus do céu. Mas, enfim, gente, eu tô muito ansiosa pra amanhã. E, gente, eu ouvi falar que tá tendo alguma vaga de emprego lá no mercado. Quem quiser ir. Ai, eu vou querer. Larissa, pra você, amiga. Ai, ainda tem? Eu não sei, talvez tenha, viu? Tem que falar com o Rodolfo, que é dono de lá. Tá bom, meninas. Eu nem vou comer, porque eu já vou indo lá. Porque eu não quero que ninguém pegue o meu lugar. Porque eu tô precisando de dinheiro urgente. Tá bom, vamos entregar a lição pro professor. Professor, tá aqui, viu? Aqui, professor. Obrigado, viu, meninas. E até amanhã. Eu só quero ver onde a gente vai, viu, professor? Aqui é um lugar bem maluco. Meu Deus. Tá bom, tchau. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Tchau. Tchau. Eu preciso muito desse emprego. Eu vou ir andando mesmo. Bom, cheguei aqui no mercado, né? Pietra também veio. Oi, Pietra. Oi. Eita. Oi. É, eu fiquei sabendo aqui, né, moço, que aqui tem uma vaga. É verdade? Sim, é verdade. É pra você mesmo, garota? Sim, eu quero muito. Eu tô precisando muito de dinheiro. Olha, eu tô precisando de uma pessoa, assim, que fique no caixa, que limpe, que coloque produtos nas prateleiras e eu vou pagar o salário mínimo. Você topa? Eu tô precisando mesmo, viu? Ah, eu topo sim. Eu consigo fazer tudo isso. Então, ótimo, perfeito. Você já pode começar. Porque, olha, trabalho aqui não falta, viu? Ainda mais quando chega as caixas da fazenda, que é muito milho, muita abóbora que tem que chegar aqui, que tem que arrumar. Então é isso, garota, já pode colocar o seu uniforme, já pode começar. Tá bom, eu vou lá atrás pra colocar. Bom. Qual o seu nome? Larissa. Ok, Larissa, pode começar aqui, viu? Tá bom. Nossa, eu tô muito ansiosa, finalmente consegui um emprego. Bom vestir aqui o uniforme, né, tá tudo bem. Bom, moço, é, Rodolfo, né? Olá, já ficou pronta, né? Então é o seguinte, Larissa, uma coisa muito importante que eu quero te falar. Uma fazendeira chamada Josi sempre veio aqui trazer as coisas da fazenda, tá? E eu quero que você trate ela muito bem, tá bom? Que ela é uma das fornecedoras mais importantes de legumes e verduras aqui da cidade, tá? Então é isso, aí você ajude ela a carregar as coisas, tá bom, querida? Trate ela muito bem. O nome dela é Josi. Tá bom, então, anotei tudinho aqui, tá? Então eu vou esperar ela ali, tá? Ok, então, fique de olho, tá? Eu estou aqui te observando, se você precisar de alguma ajuda, estarei aqui. Enquanto isso, eu vou ver o que precisa comprar mais pro mercado, ok? Tá bom. Fique no caixa. Tá bom, vou ficar aqui esperando ela, né? Pelo que ele me disse, ela vai vir hoje. Bom, acabei de entregar algumas mercadorias, né, que eu estava precisando, né, e também estava na encomenda, e agora eu vou ir pro mercado, porque, bem, eu consigo vender bastante coisa lá, e hoje eu vou vender bastante também, hoje é abóbora da vez, né? Quando eu venho pra cá, eu não fico muito feliz como eu ficava, porque foi bem aqui que eu perdi a Larissa, né, minha filha, mas, enfim, eu estou torcendo porque um dia eu achei ela, como eu falei, né? Isso pra mim está sendo bem difícil, mas eu creio que um dia a gente se encontre. Mas, enfim, agora eu preciso entregar as abóboras aqui. Rodolfo... Oi, tudo bem? Licença. Oi, tudo bem? Você deve ser a Josi, né, a fazendeira. Isso, eu mesmo. Ó, quem é você, querida? Desculpa, mas não é o Rodolfo? É, porque eu consegui uma vaga. Essa é uma funcionária nova, Josi, ela que vai atender você, tá? Que eu estou muito atarefada aqui, tá bom? Ó, tudo bem, Rodolfo, legal, então, beleza, eu vou ficar aqui com ela, então. Qual que é a sua menina, desculpa? Larissa. Larissa? Sim. Nossa, que mágico, né, que coincidência muito grande, porque, enfim, deixa pra ela. Ah, tudo bem. Bom, eu sou a Josi, eu vou levar as abóboras pra lá, beleza? Vai precisar de ajuda? Ah, eu vou precisar sim, você pode me ajudar lá, pegar as abóboras lá dentro? Ah, é claro. Se não for muita ajuda, né, aqui, ó, pode pegar ali. Nossa, esse carro aqui é meio familiar. Bom, nada. Vamos, onde eu deixo, aqui, né? Isso, pode deixar aí mesmo, essa partilha, né, que eu gosto de empilharar tudo aqui, o Rodolfo depois vê o que ele faz. Ó, eu vou pegando ali, você vai pegando e me ajudando, viu, também, que tá bem por exato, essa abóboras pesam mais ou menos uns 3kg. É bem grandona mesmo. Mas, nossa, você é muito novinha, quantos anos você tem, mais ou menos, uns 15? Tem cara de 15. Bom, eu tenho 14, eu vou fazer 15 esse ano. Ah, e quanto que você vai fazer 15? Nossa senhora, você lembra muito alguém que eu conheço, mas... Eu vou fazer nesse mês, dia 29 de maio. O que? Amanhã mesmo? Nossa, que coincidência, meu Deus, você é no mesmo dia que minha filha faz. Inclusive o nome dela é Larissa também, sabia? Que coincidência grande, menino? Verdade, mas tem muita gente aqui em Brookhaven, né, que se chama Larissa e também tem a mesma idade. Com certeza, pior que é mesmo, né, mas enfim, essa coincidência é muito grande pra mim, é porque é um assunto meio delicado, mas tudo bem do problema, não. Enfim, bom trabalho, viu, garota? Muito obrigada por ter me ajudado aqui a pegar essa abóbora, viu? De nada. Bom, eu preciso ir agora, tchauzinho. Tá bom, tchau. Nossa, que coincidência, lembro desse caminhão. Bom, eu lembro que... Ai, sei lá o que, deu-se só coincidência. Meu Deus, que estranho, eu nem acredito que essa menina tem o mesmo nome da minha filha. Larissa ainda faz aniversário no mesmo dia que ela. Meu Deus do céu, como que pode ser uma coisa real dessa? Ai, eu acho que eu só tô sonhando mesmo, ai, enfim. Amanhã eu ainda tenho que deixar a fazenda toda prontinha, porque amanhã o professor vai levar as crianças lá, todinha lá pra fazenda, né, pra dar uma olhada, fazer uns carinhos nos meus cavalos, né, que eles tão precisando. E também dar uma volta de cavalo, né. Enfim, eu vou ver, eu vou ter que limpar tudinho aqui, vou ter que deixar tudinho no esquema, porque, né, vai vir visita, então a gente tem que deixar tudo pronto. E também... Nossa, mas isso mexeu comigo demais. Já pensou? Ela e minha filha Larissa? Ah, mas eu também não sei, né, se ela tem um pai ou uma mãe. Então isso vai ficar meio difícil, mas enfim. Vou deixar tudo pronto, vou dar uma varrida aqui, tirar todos os lixinhos, e, bom, deixar tudo pronto pra amanhã, que amanhã vai ser bem legal. Renato, do céu, eu já tô muito ansiosa por causa do que vai ter hoje, né, mas também vou te falar uma coisa muito esquisita que aconteceu no meu emprego que eu consegui. O que, amiga? Me fala. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Aconteceu alguma coisa no seu emprego? Você derramou garrafa no chão? Não, não, nada de ruim. É algo bom, não sei, sabe, algum pressentimento. O que, Larissa? Me conta, amiga. Bom, eu tava lá, né, deu tudo certo, mas... Tem uma mulher fazendeira aqui, lá no meu trabalho, e aí, tudo bem, né, mas... Quando eu vi, era um caminhão que eu tinha, sabe, na infância que eu vi. O que que tem esse caminhão, Larissa? Que eu lembro de alguma coisa, sabe, quando eu era bebê, eu lembro que eu fugia, eu fugi, né, da minha mãe, mas eu não lembro como a minha mãe é, só que eu lembrei daquele caminhão, e aquele caminhão é idêntico. Eu lembro que era meio vermelho, meio laranja, não sei, mas acho que é vermelho. Larissa, será que essa fazendeira é sua mãe? Não sei, mas ela também tem uma filha, mas eu não sei se ela tá com ela, eu não sei ainda. E bom, ela falou que faz no mesmo dia que eu, e você não sabe, hoje é meu aniversário. O quê? Parabéns, amiga, feliz aniversário, mas peraí, o aniversário da filha dela no mesmo dia que o seu? Sim, que é hoje. Que residência, né, você deveria conhecer a filha dela, então, né, que estranho. É, e você não sabe, o meu rosto é parecido com o dela. Larissa, ela pode ser sua mãe, garota. Não, olha, Renata, você sabe que tem muita gente em Brookhaven que pode fazer o aniversário no mesmo dia, que tem o mesmo nome e também que tem o rosto parecido. É, eu sei, né, vamos lá que o professor já tá esperando isso. Tamo indo, professor! É, professor! Vai ter passeio! Onde que a gente vai, professor? Fala, fala, fala! Vai, cadê, cadê ela? Vai, cadê ela, cadê todo mundo? Ai, eu não vi o ônibus. Gente, pelo amor de Deus, olha, hoje realmente vou ter passeio, como vocês viram, tá? E vai ser pra um lugar muito especial, porque ontem a gente falou sobre fazenda, e hoje nós vamos pra uma fazenda! Aquele dia, meu sonho é conhecer uma fazenda de perto, professor! Sim, nossa, professor, tem que ver a excelência. Enfim, vocês vão gostar bastante dessa fazenda. Essa é uma mulher, né, o nome dela é Josi. Josi? É, e ela é uma pessoa muito incrível, assim, sabe? Ó, professor, uma coincidência de eu te falar aqui. Eu tô trabalhando agora no mercado e ela foi lá ontem pegar as frutas. Sério? E agora você vai conhecer de onde que vem todas essas frutas? Ó, é aqui em cima, hein, meninas! 10 horas! Olha, pertinho! Josi! Cheguei com os crianças, Josi! Eba! 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 Meu Deus do céu, quanta gente! Eita! Eu conheci a menina! Larissa, você por aqui? Sim! Eu estudo lá na escola. Ela é uma das minhas alunas, Josi. Bem, meninas, eu vou esperar no ônibus pra que vocês tenham uma... Tipo, um passeio bom, tá? E eu espero que vocês gostem, viu? A Josi vai mostrar tudo como funciona pra vocês. E vai ter um passeiozinho aí, né, Josi, com as meninas? Com certeza, viu, professor, Larissa e... Renata! Larissa e Renata, vocês vão ter umas experiências, assim, muito legais aqui na fazenda. Eu espero muito que vocês gostem, tá? E, Larissa, que bom que você tá aqui hoje. Foi muito bom ter te encontrado ontem. Sim! Mas, bom, vamos ao passeio? Vamos, meninas, tô indo! Tá bom! Bem, vamos lá, meninas. Eu preciso mostrar pra vocês umas coisas bem legais. Primeiro, olha só esse carro que tem aqui. Vocês sabem por que serve esse carro aqui? Não! Esse carro aqui a gente pega todos os milhos, tipo, bem rapidão. Por isso que ele é ótimo, mas a gente também consegue pegar ele com a pá, o milho, sabe? Por isso que, às vezes, é melhor a gente pegar com a pá pra não machucar tanto como machuca, né? Com esse trator aqui, porque senão as frutas ficam feias, né? Nossa, que legal! Ai, eu queria morar na fazenda. Parece ser tão divertido aqui. Verdade. Pois é, meninas. Olha, a Prieta chegou! A Prieta chegou e ela chegou atrasada. Essa menina pequena, Deus, tem um carro desse tamanho. Verdade. Desculpa, gente, eu faltei hoje, mas o professor me falou onde era. Vamos todo mundo pra fazenda. Vamos, vamos. Ó, gente, é fazenda da amizade, tá? Então todo mundo aqui tem que ser amigo. E bora lá, então. Olha só, primeiro aqui fica os milhos, mas tem uma surpresa. Fica olhando aí que eu vou mostrar pra vocês uma coisa bem legal. Nós temos também a abóbora. A abóbora! Que legal! Dá pra pegar, dá pra pegar. Pode pegar uma abóbora e experimentar. Olha, gente! Meu Deus! Nossa, tá muito pesada. É bem pesada. É, eu posso levar pra casa? Pode levar. Cada um tem direito de levar um milho e também uma abóbora pra casa. Epa! Obrigada, Jossi. E uma coisa. É isso, parabéns. Eu lembrei que hoje é seu aniversário. Hoje também é dia da minha filha, mas ela não tá aqui hoje, infelizmente. Ah, por quê? Bem, meninas, eu não sei se é uma boa contar essa história pra vocês, mas eu vou contar. É, uma vez eu fui entregar, né, essas coisas pro mercado, né? Era abóbora e também milho, porque eu entrego pra lá, faço minhas encomendas. E minha filha subiu no meu caminhão sem eu ver. Ela tinha apenas um aninho. E, bem, depois disso eu nunca mais achei ela, porque ela fugiu enquanto eu entregava os milhos. E, bom, até hoje eu não sei onde ela tá. E, bem, isso é uma coisa muito triste pra mim. Meu Deus do céu. Meu Deus. Larissa, o que que foi? É melhor contar. O que que foi, gente? O que que tá acontecendo aqui? Alguma coisa séria dessa? Bom, eu vou contar a minha história, que é um pouco parecida com a sua. Como assim, um pouco parecida? Você, como assim? Conta pra mim. Calma aí, olha, todo mundo em silêncio, porque agora eu vou falar. Quando eu era criança, uma bebê, eu tinha um aninho, pelo que eu me lembro, né? Não sei, ou meses eu ia fazer um aninho. Aham. Mas, eu, sabe, eu acho que eu morava em algum lugar que tinha um caminhão, um caminhãozinho, sabe? Igual o seu. Meu Deus, como assim? Prossiga isso. E, quando eu era pequena, eu subi nesse caminhão escondida da minha mãe. Só que eu não lembro como que ela é até hoje. E, bom, depois disso, eu caminhei, caminhei. E ela chegou no mercado. Aí, eu fui lá pra outro lugar e me perdi. Aí, eu nunca mais vi ela. Meu Deus, peraí. Meu Deus, não acredito. Isso vai muito igual com a minha história. E, bom, você tem a mesma idade que minha filha e o mesmo nome. Gente, isso daqui tá meio estranho, né? Verdade. Gente, vocês são mãe e filha. A história é a mesma. Só tem uma coisa pra descobrir. E, bem... Teste de gênia. Na verdade, também. Mas, a minha filha Larissa tem uma marca que é um M. Bem nas costas de milho. Peraí, Josi. Eu vou virar as costas e você vai ver. Tá bom. Pelo amor de Deus. Você tem um M? Larissa, você é minha filha. Meu Deus. Gente, que legal. Eu não acredito que vocês estão aqui. Meu Deus do céu. Eu não acredito numa coisa dessa. Larissa, eu tô desde sempre tentando te encontrar. E, finalmente, te encontrei, minha filha. Pelo amor de Deus. Onde você andou? Bom, eu andei por aí, né? Eu não tinha muita noção ainda. Ai, pelo amor de Deus. Pelo menos você tá bem, Larissa. Meu Deus. Tava pedindo pra Deus pra te achar. E, finalmente, meu Deus do céu, isso foi ótimo esse passeio. Ainda bem que eu aceitei. Que incrível, amiga. Você achou sua mãe. Ai, agora você não tá mais sozinha. Isso é tão incrível, gente. Que história maravilhosa. Sim, ainda moro numa fazenda. Eu gosto muito de fazenda. Ai, que ótimo. Bom, meninas, pra comemorar, a gente tem que fazer uma super festa. Uma festa de bola mesmo, assim, pra todo mundo curtir. Vamos fazer uma festa junina? Vamos! Uhul! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma